Fica claro então o nosso apoio ou a nossa posição em relação à PEC 37, o nosso apoio de se manter a fiscalização do Ministério Público, se manter a fiscalização da Polícia Civil, se manter a fiscalização de todos os órgãos necessários para manter as coisas em ordem do país. O Diaduto do Champaia é importante para a mobilidade da cidade, o Diaduto do Champaia vai facilitar muito o trânsito naquela região e nós estamos, antes de mais nada, atrás de verba para ser executado verba. A Prefeitura não tem dinheiro para fazer o verba. Nós estamos, em relação à mobilidade urbana, nós estamos encaminhando ao governo federal, ao governo estadual, a mesma coisa, projetos para fazermos ligações entre os bairros, sem ter que passar pelos contatos centrais, vamos dizer assim. Região Oeste, por exemplo, nós só temos acesso ali pela ponte da rua Francisco Marques. Então nós estamos planejando avenidas que ligam Simões e Esmeralda ao Bom Sucesso, portanto ao fundo a região lá da região Oeste com sucesso, Julio Delia, e aí depois Liporoni, enfim. Essa ligação é muito importante. Depois ali do Liporoni para Palmeiras até o Meireles, no fundo, o Meireles é o bairro adjacente ao Fortinari-Leporace Tropical. Então liga o Meireles ao Palmeiras, é uma região interessante também. Uma outra avenida que vai ligar ao Meireles também, o Fortinari-Leporace Tropical, lá na integração, através da avenida Gini-Balerini, vai passar por baixo da rodovia. A coletiva agora é especialmente em relação ao valor de carros. A empresa concessionária, ela nos reivindicou um aumento até R$ 3,89,00, justificando o aumento do estudo. Nós fizemos um estudo preliminar que indicaram o valor de R$ 2,80,00, que indicaram que o valor de R$ 2,80,00 hoje, não cobra os custos operacionais para manter os ônibus nas ruas. Ou seja, o custo operacional da empresa é maior do que R$ 2,80,00, mas também não é R$ 3,89,00. Isso porque nós temos um excesso de leis que não foram criadas por nós, mas que faz com que 4 de cada 10 passageiros transportados pelos ônibus tenham benefício em forma de descontos consideráveis o valor de passageiros. A cidade está crescendo, o número de ônibus está crescendo e está diminuindo o volume de passageiros transportados. E quem é que dá receita para a empresa? O pagamento de tarifa de ônibus. Mas o diesel impactou, nos últimos 12 meses, num acréscimo de custos à empresa de 15,13%. O pneu subiu 6,68%. E o salário 7%. Ou seja, se você levar em consideração 15, com 6, com 7, a inflação faz com que o custo da empresa aumente. Ora, se o governo federal não dá um jeito de abaixar o valor dos impostos em relação a diesel, em relação ao combustível, em relação a pneu, a borracha, tudo, como é que vai segurar, como é que as empresas ou municípios ou o contribuinte vai segurar o aumento do valor do tarifa.